É muito importante todos saberem quem é José de Castro. É uma influência muito forte para mim. Foi uma das primeiras pessoas a falar da fome, a pior doença do mundo. É uma figura, assim. Eu não tenho palavras para José de Castro. Eu acho que ele foi que disse, existe fome no Brasil. Ele foi que deu à fome o estatuto político e científico quando ele levantou essa questão. Alegre, corajoso, homem de grande ímpia, de grande fibra, perseguido. Quando houve o golpe militar de 64, José passou a ser considerado subversivo, um inimigo da pátria, um comunista, com isso, com aquilo. José de Castro foi um médico pernambucano. Ele dedicou sua vida a examinar as causas históricas, sociais e econômicas da fome e da desnutrição no Brasil e no mundo. Seu livro mais conhecido, Geografia da Fome, foi publicado em 1946 e é considerado uma obra referência de denúncia do flagelo da fome no país. Hoje, quase 50 anos depois de sua morte, 15% das pessoas que moram no Brasil sentem fome todos os dias. 33 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar grave, que acontece quando alguém passa fome porque não tem acesso a alimentos saudáveis e em quantidade suficiente. Outros 33 milhões vivem em situação de insegurança alimentar moderada, ou seja, têm acesso a alimentos, mas não em quantidade suficiente. Menos da metade dos brasileiros desfruta de segurança alimentar plena, sabendo que terá comida em quantidade e qualidade satisfatórias. O tema deste livro é a história da descoberta da fome nos meus anos de infância, nos alagados da cidade do Recife. Procuro mostrar, neste livro de ficção, que não foi na Sorbonne nem qualquer outra universidade sábia que travei conhecimento com o problema da fome. Esta se revelou espontaneamente a meus olhos, nos mangues do Capibaribe, nos bairros miseráveis da cidade do Recife, fervilhando de caranguejos e povoada de seres humanos feitos de carne de caranguejos, pensando e sentindo como caranguejos. Josué de Castro identificou a monocultura de cana-de-açúcar e grandes latifúndios concentrados nas mãos de poucos proprietários, como algumas das causas da fome no Nordeste, pois isso dificultava o acesso a terras cultiváveis à maioria das pessoas. Ele apontava que a solução para o problema da fome passava necessariamente pela reforma agrária. Castro também investigou as condições de vida de operários do Recife e concluiu que eles apresentavam fadiga crônica por causa da má alimentação. Foi ele quem concluiu que a morte desses trabalhadores por doenças como anemia, hipotireoidismo e diarreias infecciosas era sempre ligada à fome. Em 1951, publicou Geopolítica da Fome, que examina as deficiências e insuficiências da alimentação no mundo. Josué de Castro dizia que não basta aumentar a produção de alimentos se parte das pessoas não consegue ter dinheiro para comprá-los. Ele já defendia uma agricultura que pudesse alimentar adequadamente a população e que não priorizasse apenas a exportação de commodities. Em 1964, os militares viam-no como subversivo e o colocaram na primeira lista de exilados. Seus livros foram proibidos em todas as universidades brasileiras. Ele morreu de infarto em setembro de 1973, sem conseguir voltar ao Brasil. Se na época de Josué de Castro a fome tinha muito a ver com a oferta de alimentos menor que a demanda, hoje ela vem da incapacidade do sistema agropecuário e dos governos de permitir que os alimentos cheguem às pessoas a preços acessíveis. A verdadeira inovação de Castro está na forma como via a fome. Não como uma situação inevitável resultado de guerras ou catástrofes climáticas, mas ligada a estruturas econômicas, sociais e políticas. Suas ideias influenciam até hoje movimentos artísticos e inspiraram uma série de programas políticos de combate à fome no Brasil e no mundo.